Não escolhi fazer rap não, dá moral O rap me escolheu porque eu aguento ser real Como se faz necessário, tiozão Uns rima por ter talento Eu rimo porque eu tenho uma missão Sou porta-voz de quem nunca foi ouvido Os esquecido lembra de mim porque eu lembro dos esquecido Tipo embaixador da rua Só que meu brilho no meu olho os falsos já recuam Vários cordeiros em pele de novo gritando que tá pronto eu vi Não é de pegar o dinheiro igual a puta faz ponto Aqui teme o confronto e se me dá um desconto Aí, caminho nas calçadas sempre, nunca te vi Enquanto os otários se acham, os valores se perdem Só pra quem tem falta ser isso pra mim não serve não, mano Não tô com os verme panguando Montando as trecas, eu e os moleque tamo trampando Burlando as leis, um bagulho eu sei Já que o rei não vai virar humilde Eu vou fazer um humilde virar rei Me entenda nesse instante Essa cerimônia marca o começo do retorno do império achante A tabaques vão soar como tambores de guerra Meu exército marchando pela rua de terra Pra tirar a medalha dos canalhas sem aura boa O triunfo mesmo pra nós é o sorriso da coroa Nós quer mulher sim, quer um dinho também Quer ver todos os neguinhos lá, vivendo bem Só que aí pra mim a luta vai além Quem pensar pequenininho, tio, vai morrer sem Não passe mais que alguém não, só saí da lama Os que caíram foi porque confundiu respeito e fama Na minha cabeça não existe equívoco a menos O jogo é sujo, vai ganhar mais quem erra menos Eu fiz meu próprio caminho e o meu caminho me fez Não é qualquer dinheirinho que vai tirar lucidez que eu carrego na mente, tio Segunda chance é só no videogame, então é bom ficar em cheiro Vila vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, usa o meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Milhares de olhares imploram socorro na esquina No morro a fila anda, a caminho da guilhotina Vários queima de arquivo, diária com a fome E vão amontoando os corpos de quem não tem sobrenome Eu vi, dos próprios olhos a sujeira do jogo Minha conclusão é que muito buzo ainda vai pegar fogo Aí, todo maluqueiro tem em si Motivação pra ser Adolf Hitler ou Gandhi E se a maioria de nós batisse por repente A porra do Congresso tava em chama faz tempo Eu nasci junto à pobreza que enriquece o enredo Eu cresci onde os moleque vira homem mais cedo Com as cochilas do aluno presente As tag com nome, as garrafa de vinho nas costas dos neguinho Num vim pra trair minhas convicções em nome das ambições E arrebatar multidões ao diluir meus refrões Não, eu fugia E se eu fizesse vendia Mas sou tudo aquilo que pensaram que ninguém seria Se o rap se entregar favela vai ter o quê? Se o general fraquejar o soldado vai ser o quê? Tem mais de mil moleque aí querendo ser eu Limitando o que eu faço, tio Se eu errar, se deu Ser MC é conseguir, cê acabam do aço No fim das contas fazer rima é a parte mais fácil Já escrevi rap pra ratazana passeando em volta Tio, boteira na telha, tremendo de frio Quantos morreu assim e no fim? Quem viu? Meu, cês ainda querem mesmo ser mais rua que eu? Na pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, cê é pela glória Uso meu trunfo, tio A rua é dói Voltamos de nós, ligamos por nós Na pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, cê é pela glória Uso meu trunfo, a rua é dói Voltamos de nós, ligamos por nós Tchau